Oi, seja bem-vindo ao canal da Costureirinha. Você tá assistindo a série Descomplica, que são vários vídeos com projetos muito facinhos pra quem tá aprendendo a costurar com os materiais da Coats. Hoje, a gente vai fazer essa bolsa-toalha de piquenique. Vamos lá costurar? Pra fazer essa peça, você vai precisar de velcro, algum objeto redondo, como uma tigelinha ou um pires, alfinete cabeça de vidro, rachi, tesoura pra tecido, fita de viés, fita métrica, marcador de tecido, zíper, linha pra costura, tesourinha de arremate, régua quadriculada e tecidos. A medida dos tecidos e dos outros materiais, você encontra na descrição do vídeo. Pra gente que tá acostumado a fazer projetos pequenininhos, quando a gente encara um projeto dessa magnitude, dá um certo medinho de cortar. E com razão, porque pra você fazer um quadrado de lados iguais, de um metro e quarenta e dois, sem uma mesa apropriada de corte, é muito difícil mesmo. A gente acaba tendo que colocar no chão, em cima da cama, meio solto, assim, mal ajambrado na mesa de jantar, e acaba que não fica tudo certinho. Então, eu vou ensinar pra você um jeito mais simples de cortar tecidos grandes desse jeito. Então, eu peguei o tecido grosso, que é a base da toalha de piquenique, e eu posicionei, ó, ourela com ourela, tá? Dobrando pra que ela fique no sentido da altura do tecido. Isso facilita um monte. Feito isso, eu vou dobrar o outro lado. Então, eu vou dobrar a altura do tecido pra baixo. O mais importante é você fazer bastante carinho no tecido, pra que ele fique super plano, pra que não tenha emaranhados, não tenha amassados, que vão te atrapalhar daqui pra frente. E também, alinhar as dobras, tá vendo? Ó, essas dobras aqui, tem que tá uma por cima da outra. Tá tudo certo? Vamos marcar. Eu quero cortar aqui um metro e quarenta e dois. A metade de um metro e quarenta e dois é setenta e um centímetros. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e eu vou marcar da seguinte forma. Lá da dobra pra cá, eu vou marcar setenta e um centímetros. Fiz a primeira marcação, eu vou fazendo várias marcaçõezinhas aqui pra eu poder ter uma linha reta. Fiz esse lado, agora eu vou fazer o outro lado. Eu venho da dobra de lá pra cá. O segredo é esse, sempre da dobra. Depois de fazer as marcações com a fita métrica, aí você vai ligar os pontos. Aí, outro segredo. Antes de cortar, alfineta. Lembra que a gente tem quatro camadas de tecido aqui. Se você for aqui no freestyle, na vida louca, cortar, não vai dar muito certo. Então, vamos pegar um monte de alfinete, alfinetar aqui por dentro e aí sim a gente vai cortar. Prontinho, agora você tem um quadrado perfeito pra chamar de seu. Vamos fazer o mesmo com o tecido da Coach xadrezinho de piquenique. A gente vai começar a fazer essa peça na tábua de passar. Vamos pegar o ferro e colar a manta R2 nos dois tecidos da aba principal. A manta R2, ela se chama assim porque ela tem resina, daí vem a letra R, dos dois lados. Aí vem o número 2. Então, a gente pode colar ao mesmo tempo. É só colocar o tecido do lado avesso em contato com a manta e passar o ferro bem quente e devagarzinho, assim, pra não repuxar. A temperatura algodão de todos os ferros é a ideal pra fazer esse procedimento. Feito isso, você vai pegar a fita de velcro. A gente vai precisar de um parzinho de 28 centímetros e separa o macho da fêmea. E pega qualquer um dos dois pra gente posicionar na aba que a gente acabou de grudar na manta acrílica. Então, a gente vai pegar essa aba, vamos medir da extremidade dela de baixo pra cima 4 centímetros. Esses 4 centímetros, a gente vai riscar uma linha reta, assim, paralela à base. E ela vai ser a nossa guia pra costurar o velcro. Coloca o velcro ali, bonitinho, alinhadinho na linha, e vamos costurar na volta dele. É legal dar um retrocesso, assim, pra o velcro segurar bem, porque é ele que vai prender a bolsa. Depois de pregar o velcro, a gente vai deixar a aba reservada ali, quietinho, um pouquinho, pra gente voltar a nossa atenção pro bolso. Nós vamos pregar o nosso zíper. Se você acompanha o canal, já deve ter visto aqui, ó, o vídeo do passo a passo da Necessaire, onde eu ensino a pregar um zíper. Tudo bem, aquele jeito tá correto. Mas o jeito que eu vou ensinar você nesse projeto é um jeito bem maluco, bem louco mesmo, só pra gente ter um zíper na frente da peça. E importante, na hora que você for alfinetar todo mundo junto, o cursor, tem gente que chama de carrinho, sabe? Que puxa pra abrir e fechar o zíper, tem que estar do lado esquerdo, ok? A gente vai pegar e colocar ele direito com direito com o tecido, que é o diferente do que a gente tá acostumado a aplicar. Então, direito com direito no tecido, e depois a gente vem com outro tecido. Vamos fazer um X, é, um hambúrguer de zíper. Como ele no recheio, e os pãezinhos vão ser os tecidos. A gente alfineta na extremidade, e vamos passar uma costura com a sapatilha comum. Nem troca ela não, vai do jeito que tá mesmo. A largura da costura, a margem de costura, vai ser de uma sapatilha. Talvez, você tenha um pouco de dificuldade na hora de puxar o cursor pra costurar. Então, finca a agulha, assim, grudando todas as camadas juntas. Aí, depois você levanta a sapatilha e puxa o cursor pra costurar, depois volta ele no lugar. Depois de costurar o zíper, a gente vai desvirar. Então, a nossa peça já vai tá forrada de um lado. Vamos ter o zíper pregadinho com o tecido de um lado e o tecido do outro. Dá uma passadinha com o ferro pra assentar as costuras. E pra oficializar essa costura, a gente vai fazer um pês-ponto. Na largura de uma sapatilha mesmo, juntando todas as camadas. Fez esse pês-ponto, a gente vai posicionar o nosso bolso em cima da aba. Só que tem que prestar atenção, que não é do lado do velcro, não é pra cobrir ele. É do lado oposto, tá? Coloca lá, bonitinho, na base da aba. Presta atenção na estampa, pra ela tá de pezinha. Senão, o jarrinho de melancia vai derramar suco no seu piquenique, tá? Posiciona direitinho e a gente vai alfinetar. Com o bolso alfinetado, você vai pregar o outro lado do zíper que tá aí, livre, leve e solto, sem ninguém segurar ele no lugar. A gente vai colocar ele na aba. Então, vamos fazer uma costura bem rentinha lá em cima, pra prender ele na aba. Uma costura simples, não precisa mudar de sapatilha nem nada. Eu falei que era um zíper meio maluco, mas ele é mais fácil de fazer. Pronto, aí já tá concluído o nosso bolso. Agora, a gente vai pegar um pires, ou um prato pequenininho, ou alguma coisa redonda que você tiver aí na sua casa. E a gente vai arredondar essa aba, porque eu não sou boba nem nada. Eu fiz um jeito mais fácil possível da gente pregar o viés. A gente vai posicionar na quina e riscar com giz. Posiciona na outra quina e risca com giz. E nós vamos cortar fora, arredondando somente esse lado do bolso. Não precisa arredondar o outro, não. Agora, a gente vai preparar a alça da nossa aba, que é por onde a gente vai segurar a bolsa no final. A gente vai no ferro, pegar a faixinha, e vamos fazer uma espécie de origami. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, sempre fazendo alças dessa forma. Mas, se você é novo por aqui, eu vou explicar. Ó, você vai dobrar a alça ao meio, no sentido do comprimento. E vai passar pra fazer um vinco. É como se fosse um origami quando a gente vinca, assim, com a unha, pra poder ficar uma marquinha de guia. Abre a alça depois de passar, joga pra dentro um lado e passa, joga pra dentro outro lado e passa, e joga todo mundo pra dentro de novo. Assim, você vai ter uma alça rapidinha de fazer, e ela vai ter quatro camadas de tecido. Então, ela fica super resistente. Depois, você só precisa passar duas costurinhas. Dois pês-pontos, um pra fechar e o outro pra decorar no outro lado. Agora que a alça tá bonitinha, a gente vai pregar na aba. Como que a gente vai fazer isso? Vamos medir, a partir do zíper, três e meio centímetros pra cima. E a gente vai traçar uma linha paralela. Essa linha, eu quero que você use algum marcador de tecido que seja removível. Tem que sair com água, tem que sair passando ou esfregando. Não pode usar caneta Bic, nem nada que fique aí pra sempre no seu tecido ou manche, né? Então, você vai alinhar a alça nessa linha. Só que você vai reparar que a alça é um pouco mais larga do que a aba. Não tá errado, é assim mesmo. Porque ela vai ficar com um andarzinho, ela vai ficar mais altinha pra você poder segurar. Então, você vai alinhar ela nas laterais. E deixa sobrar o que tiver que sobrar no meio, tá? Aí, você alinha a alça nessa linha guia que nós desenhamos. Pelas laterais, você joga a alça pra dentro. E aí, nós vamos desenhar com esse mesmo marcador de tecido removível, um X. Como que vai funcionar isso? Você vai medir da extremidade da alça pra dentro, sete centímetros. Medir sete centímetros, vai fazer uma linha reta. Ela vai ser transversal à sua alça. E aí, dessa linha pra extremidade, você vai fazer um X, assim, bem longo, mesmo que é pra prender bem presa essa alça, ela não soltar. Alfinete é tudo no lugar. No outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vão ser linhas guias pra você costurar. Aí, a gente vai pra máquina, costurar em cima dessas linhas. E eu tenho uma dica. A gente começa do X. A gente vem de baixo, faz uma lateral do X, faz essa linha transversal, volta fazendo o X. E pra arrematar, a gente passa por cima dos pês-pontos das alças, só pra dar uma reforçada extra na alça. E pronto, corta a linha, já tá pregado. E faz o mesmo do lado oposto. Aí, você vai reparar o quê? Que estão sobrando zíper pro lado direito e pro lado esquerdo da peça. Todo esse excesso, a gente vai cortar. Mas antes de cortar, a gente vai abrir o zíper até a metade. Por favor, não se esquece disso, tá bom? Abre ele até a metade e corta. Porque senão, o cursor vai cair, você vai perder todo o trabalho que a gente fez até agora, tá bom? Corta o excesso de zíper. Aí, a gente vai pra etapa que talvez assuste um pouco. Mas pega na minha mão, tenha fé e confiança que você vai conseguir pregar um viés. E eu prometo te explicar da forma mais simples possível. Nós vamos usar o viés pronto, que ele já vem com duas dobrinhas, então, facilita muito na hora da costura. Esse viés é de 35 milímetros, ou seja, de 3 centímetros e meio. Não compra o viés mais curtinho, assim, nem muito grande, porque fica mais difícil de aplicar. Principalmente se você tá começando na costura, tá bom? Então, a gente vai começar do lado avesso da aba, que é o lado onde o velcro tá pregado. Como ele tem duas dobrinhas, a gente vai abrir uma só. Abre uma, encosta direito com direito na extremidade e vai alfinetando em toda a volta, toda a volta. A gente vai passar por cima do zíper, a gente vai passar por cima da alça, a gente vai passar por cima do bolso. Vai ser muito esquisito, mas vai dar certo. Confia em mim. Vai passando, vai alfinetando e pronto. Prepara a sua peça com vários alfinetes e vamos pra máquina costurar em cima do vinco. Não é uma sapatilha, não é um centímetro, não é nada. Sabe aquele vinco da dobra que ficou, porque a gente abriu? A gente vai costurar em cima dele. Dá aquela conferidinha marota, vê se o zíper não torceu, vê se a aba não tá estranha, se não deu nenhum franzido. Porque agora é uma hora que dá pra corrigir ainda. E aí sim, você vai dar o acabamento na peça. A gente vai trazer o viés do avesso para o direito. E o mais importante aqui, a dobrinha tem que casar exatamente em cima da costura que a gente fez antes. Se você observar esse detalhe que eu falo exaustivamente nas minhas aulas, a sua costura vai ficar incrível. Agora, se o seu alinhamento não ficar muito legal, pode ser que do lado direito fique bonito e do avesso eu pegue no tecido ou fique fora do esquadro ali, fica esquisito. Então, na hora que você for virar pro direito, toma cuidado pra que a dobra fique sobre a costura que você acabou de fazer. Alfineta, e se você tiver com tempo, dá um alinhavo à mão, sabe aquela costurinha bem folgada? Pra segurar ele no lugar. Aí, pelo lado direito agora, a gente vai costurar com pontos bem rentinhos toda essa volta. Agora que a gente já fez tudo que tinha pra fazer na nossa aba, a gente vai embutir dentro da nossa toalha. Como vamos fazer isso? Pega a aba, dobra ela no meio, e lá naquele lado que não tem acabamento nenhum, a gente vai fazer um cortezinho, um pique de menos de meio centímetro. Se você tiver inseguro, marca aí com risco ou com alfinete, só pra saber o meio dessa peça. A mesma coisa você vai fazer com o brim, a saja, ou aquele outro tecido que você vai costurar junto com o tecido da Cortez, tá? Esse tecido mais grosso que vai ficar embaixo da toalha. Dobre ele ao meio e faz um piquezinho, também pra encontrar o meio. Aí, essa parte é super importante. Não esquece, não muda a ordem dos fatores, porque vai dar errado e eu vou ficar aqui muito triste de você ter tido todo esse trabalho pra depois desmanchar. Ó, presta atenção. Pega o lado do zíper e coloca em contato com o direito do lado da saja ou do brim do tecido grosso, tá? Direito do tecido grosso com o direito da peça, ou seja, o zíper, ok? Os dois bonitinhos unidos. E eles vão estar alinhados por onde? Pela marcação do meio que você fez, tá? Coloca essa marcação, alfineta os dois e a gente vai fazer um outro sanduíche. Tem um monte de sanduíche nessa peça. A gente vai fazer um X-toalha. Agora, a gente vai colocar a aba no meio, em contato com o tecido grosso. E por cima vai vir o tecido da Coats, que é o xadrezinho de piquenique. Aí a gente vai colocar tudo direito com direito. A alfineta volta toda e nós vamos costurar tudo com uma margem de um centímetro de costura. Só que a gente precisa deixar uma abertura. Eu sugiro que você deixe uma abertura do lado oposto que você pregou a aba. E deixe uma abertura de um palmo aberto assim, ó. Porque senão você vai sofrer muito pra depois desvirar a peça. Costura tudo, deixou a abertura, você vai cortar os quatro cantinhos, como a gente sempre faz nessas peças quadradas. Pega a tesoura de tecido e corta fora o excesso. Aí a gente vai puxar, a gente vai nascer a nossa bolsa. Puxa tudo, 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 tudo de dentro da abertura que a gente deixou. Ajeita, faz aquele movimentinho, ó, que a gente já conhece de chamar dinheiro. Vai jogar o tecido grosso pro lado do grosso, o tecido da Coats pro lado do tecido da Coats. Deixa tudo alinhadinho. E aí você vai jogar a abertura que a gente deixou pra dentro. Alfineta, se você for de alfinetar, passa se você for de passar. E vamos costurar a volta toda. E dessa vez é toda assim, que é pra fechar a abertura e fazer um pêssego bonitinho na volta toda, bem rentinho. Pode ser uma sapatilha, mas eu aconselho que seja um pouquinho menos. A toalha e a aba já estão prontos. Agora, pra transformar tudo isso numa bolsa, a gente vai fazer uma série de dobraduras. A gente vai estender no chão ou na mesa, se você tiver uma mesa grande. E a gente vai dobrar pra dentro o tecido da Coats, até o tecido chegar na aba. Do outro lado, você também vai puxar até chegar na aba. Depois, você vai jogar pra dentro da região da aba, pra dentro da região da aba, até que a sua toalha, ela vire uma fachona, assim, grossa. E aí, você vai dobrar, como a gente dobra lençol quando tá com outra pessoa junto, que a gente junta, assim, as pontas. Então, junta as pontas, depois junta novamente, até que vai ficar um rolo bem pequenininho. E aí, você cobre tudo com a aba. Cobriu com a aba, você vai ver onde que o seu velcro tá batendo. O meu velcro acabou ficando posicionado a 27 cm da aba pra dentro do tecido grosso, tá? Mas eu acredito que, como cada um dobra de um jeito, seja melhor você dobrar e ver onde que vai cair o seu velcro, tá? Marca ali com alguma caneta removível, um marcador específico pra tecido. E aí, lembra o outro lado do velcro que a gente deixou ali solitário, coitado, esperando a gente chegar nesse momento? Então, esse lado você vai pregar aí no tecido vermelho, no tecido grosso, tá? Essa costura do velcro vai acabar pegando em todas as camadas, mas não tem problema, porque a gente tá usando a linha vermelha. Então, vai ficar ali mesclado, confundido com o tecido xadrez e com o tecido grosso vermelho também, tá bom? Quando você for costurar o velcro do outro lado da bolsa, dá uma olhadinha pra ver que talvez você tenha que diminuir a largura dele um pouquinho. O meu eu precisei diminuir de 28 pra 25. Porque lembra que a gente usou um pratinho pra fazer aqueles cantos arredondados? Então, isso acabou cortando um pedacinho ali do velcro. Dá uma olhadinha pra ver se não vai ficar sobrando pra fora da bolsa, tá? Se precisar, diminui um pouquinho. Mas assim, só um detalhezinho pra que a peça fique mais caprichosa. E a nossa peça já tá pronta. E aí, gostou de fazer esse projeto? Eu acho ele muito legal, principalmente pra quem tá começando a costurar e nunca se aventurou em tecidos muito grandes. É um projeto que tem 1,40m de largura, né? Dos dois lados. Então, é uma maneira legal de você começar a praticar com tecidos maiores. E também com tecidos mais grossos, como a sage e o brim. Se você já sabe costurar um pouco mais, já tem um pouco mais de desenvoltura na máquina, eu sugiro que ao invés de colocar a sage e o brim, você substitua pelo plástico cristal. Porque assim, a sua bolsa-toalha vai ser impermeável também. Mas, se você é iniciante, segura essa emoção, volta uma casa, faz esse projeto do jeitinho que eu falei aqui, que é pra não dar nenhuma confusão, você não se embananar. Porque a tendência do plástico é ele grudar na máquina. Então, dá bastante dor de cabeça se você não tem muita experiência na costura. Outra coisa que eu acho muito legal nesse projeto é que, além de ser uma toalha de piquenique, ela tem esse zíper aqui. Então, não sei você, mas todas as vezes que eu vou fazer um piquenique ou um evento assim, ao ar livre, eu fico super preocupada com os meus documentos, celular, carteira, essas coisas. Então, você pode colocar essas coisas mais valiosas dentro do zíper, esconder a abinha por baixo e assim, ó, você curte seu show, seu evento, sua festa e ninguém vai saber que você tem nada escondido lá dentro. Se você gostou tanto quanto eu desse tecido fofíssimo de melancia da Colts e quer fazer uma bolsa-toalha igual a minha, ó, clica aqui e acessa a minha lojinha, que lá eu vendo um kit com todos os materiais que eu utilizei nesse vídeo. Assim, você faz uma bolsa igualzinha a minha. E se você fizer, compartilhe nas redes sociais, coloca a hashtag A Costureirinha, que eu vou adorar ver o que você tá costurando com os vídeos aqui do canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Vai fluir, eu tenho certeza. Tô sentindo uma energia muito boa aqui. Ah, eu esqueci de falar. Quando? Peraí, peraí. Você abaixou o... E... e... Me perdi. Peraí. Então, eu esqueci o que eu ia falar.